A Epson possui soluções interativas para a sala de aula moderna. Os projetores interativos BrightLink 475Wi Plus e 485Wi Plus convertem toda a superfície em uma área interativa. Você pode conectar o projetor ao computador e iniciar imediatamente uma apresentação, sem necessidade de instalar um driver. Interatividade sem a necessidade de um computador Além do computador, você pode utilizar outros dispositivos para exibir vídeos e conteúdos diversos, como a câmera de documentos Epson BC11. Transforme uma mesa em uma área interativa. Acompanhe duas canetas para múltipla interação instantânea. Os projetores interativos BrightLink da Epson são aliados fundamentais para tornar as aulas avançadas e dinâmicas. Acompanhe duas canetas. Acompanhe duas canetas. O trabalho chinas é ainda que roll inteire em uma hora interativa. Acompanhe duas canetas. Out do mundo esp développו�-舒 warden.